Sabe que é uma xíria O que eu sinto por ti É forte, aleja, choro todo dia Te vejo como ela é tão difícil para mim Eu sei que te magoei e hoje pago por isso Sei que não vou ser mais feliz porque não estou contigo É tão bom te ver de novo a sorrir Triste fico em saber que não é por mim Se eu pudesse o tempo regular Para te dar o amor que não te dei Faria tudo o que eu não te fiz Só para te amar Agora que tu não estás aqui O mundo já não tem a mesma cor O sol já não brilha mais em mim E me fazes faltar É loucura Eu poder acreditar Que tu possas voltar Eu quero estar contigo, baby E amar Me faz bem Eu quero acreditar Sempre Para mim é um drama Viver sem ti O mundo não tem graça É tão triste Se pudesse no tempo voltar É forte Araleja Choro Todo dia Te vejo como ela é tão difícil para mim Eu sei que te magoei e hoje pago por isso Sei que não vou ser mais feliz porque não estou contigo É tão bom te ver de novo a sorrir Triste Fico em saber que não é por mim Se eu pudesse o tempo regular Para te dar o amor que não te dei Faria tudo o que eu não te fiz Só para te amar Agora que tu não estás aqui O mundo já não tem a mesma cor O sol já não brilha mais em mim E me fazes faltar E me fazes faltar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL